Students, hello again! This is your English teacher Jonathan Fuhrer speaking. Well, students, class number 19. Say bye-bye to Unity 3, students. Let's finish this unit. Study more, of course. Students, in Unity 3 Review, we have a conversation, ok? So, like every conversation, how do we do? Teacher Joe will read for you. O Teacher Joe vai ler pra vocês e vocês terão tempo aí da marcação pra que vocês falem a próxima fala. Mas primeiro o Teacher vai ler ela inteira, beleza? Então vai acompanhando aí, Students. Deixa eu ver aqui se tá gravando, tá tudo certo aqui? Tá, tá tudo certo aqui, beleza! Então vamos lá, Students. Temos aí uma conversation entre a Megan e a Kate. Meu nome é Casey. Vamos lá, Students repeat. How many brothers do you have? I have 5 brothers, and you? I have 1 brother and 2 sisters. Do you have sisters? No, I don't have sisters. I have many cousins. Do you have a dog? Yes, I have 1 dog. Do you want to eat now? I'm hungry. Yes, I do. I need to eat vegetables. I need to. Beleza, Students, agora vamos lá. Aquele timing da marcação. Eu serei a Megan e vocês serão a Kate. Vamos começar então, Students. Em 3, 2, 1, go! So, how many brothers do you have? So, how many brothers do you have? I have 1 brother and 2 sisters. Do you have sisters? Do you have a dog? Do you want to eat now? Do you want to eat now? I'm hungry. I need to. Beleza, Students. Beleza, Students. Teve dificuldade para falar a palavra vegetables? Olha aí. Vegetables. 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 Beleza? Beleza, então. Vamos agora ao contrário, Students. Eu serei... Vocês serão a Megan e eu serei a Kate. Beleza, Students. Vamos começar então. No caso vocês vão começar em 3, 2, 1, go! I have 5 brothers, and you? No, I don't have sisters. I have many cousins. Yes, I have 1 dog. Yes, I do. I need to eat vegetables. Beleza, Students. Muito bem. Vamos no practice agora, Students. Repeat. I prefer to go home now. I prefer to go home now. Eu prefiro o quê? Ir para casa agora. E a pergunta, Students. Repeat. Do you prefer to go home now? Você prefere ir para casa agora? De novo. Do you prefer to go home now? Hum, olha só. Só tem o do lá na frente para fazer a pergunta, né? Próximo, Students. I like to drink. Eu gosto de beber. What do you like to drink? O que você gosta de beber? What do you play? O que você toca, joga ou brinca? O que você quer? O que você quer? I know how to speak English. I know how to speak English. Eu sei falar inglês. Do you know my mother? Você conhece a minha mãe? Do you know my mother? Hum. Where do you live with your father? Where do you live with your father? Onde você mora com o seu pai? Where do you live with your father? Próximo, Students. I have five books. I have five books. Eu tenho cinco livros. Students. I have twenty cousins. I have twenty cousins. Students. Estávamos aí agora na página quarenta e um. Forty one. Agora vamos para a página quarenta e dois. Forty two. Beleza? Vamos lá que tem mais um pouquinho aí de frase. Fechou? Virou. Forty one, forty two. Deu pause no vídeo caso você demore um pouquinho mais para escrever. Vamos então para a próxima página. Students, repeat. Do you like to speak with me? Do you like to speak with me? Você gosta de falar comigo? Próximo, Students. Do you like to study with your brother? Do you like to study with your brother? Você gosta de estudar com o seu irmão? Próximo, Students. I want to go to... Opa, perdão. I want to go to school. I want to go to school. Eu quero ir para a escola. Próximo, Students. I want to go to church. I want to go to church. Eu quero ir para a igreja. I want to go to the movies. Eu quero ir ao cinema. I want to go downtown. I want to go downtown. Eu quero ir ao centro da cidade. Lembra que é direto. Não tem o to. Muito menos o to the. Ok? Olha aí onde tem o to the. Que é o movies. To the movies. To the beach. To the park. Aí beleza. Agora para a palavra school. É direto. To school. Para a igreja. To church. Downtown e home. Agora não tem nem o to nem o de. Lembra porque cai na prova junto com as glágrimas. E a última frase, Students. Repeat. I want to go home. I want to go home. Eu quero ir para casa. Os Students. Essa lição. Vocês não terão lição de casa. Porque vocês terão aí provavelmente a revisão com o seu teacher. Beleza, Students? This is the end of the class 19. Students. Bye bye. Kisses and hugs.